Olá pessoal, tudo bem com vocês? Voltando aqui hoje, gente, para nós dar continuidade aqui, né? Finalizar, na verdade, aqui o nosso paninho de prato. Ontem, no vídeo de ontem, nós fizemos a parte da pintura, né? Ficou uma gracinha, ficou muito lindo. Eu vou estar deixando aí, o risco não é meu, eu achei gratuito na internet, mas eu vou deixar o link para vocês aí, pegar o risco, né? Quem quiser estar seguindo o vídeo aí, quem quiser fazer, e eu vou estar fazendo aqui o barradinho, açainha dela, com fuchiquinhos. Eu fiz aqui fuchicos de 5 centímetros, cortei aqui, né? No tecido xadrezinho e poazinho aqui, uns de bolinhas, todos os dois rosa, um tom mais escurinho um pouquinho, outro mais clarinho. Eu tenho aqui também duas florzinhas assim de aviamento, que eu vou estar usando também para estar decorando, eu quero decorar, deixar ele bem decoradinho, bem bonitinho. E, então, eu não vou fazer o fuchico aqui com vocês, gente, porque o fuchico todo mundo sabe fazer, né? Já tem vídeo aí. Se caso alguém quiser que eu faça um videozinho bem pequenininho do passo a passo do fuchico, deixa para mim nos comentários que eu posso trazer um próximo vídeo bem pequenininho aí, fazendo, né? Ensinando a fazer o fuchiquinho bem tradicional, mas é uma coisa aí que quase todo mundo sabe, né? Mas, se por acaso alguém quiser, é só deixar nos comentários que eu trago para vocês. Aí, eu fiz aqui os meus fuchiquinhos. Como eu já falei, né? Eu cortei círculo de 5 centímetros. Eu fiz eles menorzinhos assim. Eu gosto pequenininho, eu gosto de trabalhar com... depende do trabalho que eu vou fazer, eu gosto dos fuchicos pequenininhos. E vou estar usando aqui também pérolas. Eu vou estar usando essa aqui na cor branca. E tenho aqui também agulha e linha. Eu vou começar aqui. A gente vai começar aplicando, né? Eu vou abrir meu pano aqui. E nós vamos começar aqui, olha. Eu já coloquei aqui a linha na agulha para adiantar. Já fiz um nozinho na pontinha da linha. E aqui, a gente vai começar aplicando os fuchicos para fazer a sainha dela. Eu vou colocar aqui um xadrezinho. Vou colocar bem aqui, assim, olha. Aqui para vocês verem que vem aqui a blusinha dela, né? Termina aqui. Então, eu vou colocar um fuchiquinho bem aqui, assim, para tampar um pouquinho. Vai ficar um pouquinho aqui de baixo, olha, a pintura. Para não ficar aparecendo, né? Aqui é onde termina a pintura. Eu vou entrar com a minha agulha aqui. E vou puxar para o nozinho ficar escondido aqui. Para ele não ficar lá atrás do pano. Não ficar aparecendo. Aí eu volto com a agulha. E eu vou... Aqui eu vou pegar... Vou colocar na tampinha para facilitar. E a gente vai usando aqui uma pérola em cada miolinho aqui. Ai, o meu soltou. Olha, a gente coloca... A gente vai usar a pérola para prender o fuchico no pano. Eu vou colocar aqui. Vou passar uma... Eu gosto de costurar bem, viu, gente? Eu gosto de passar umas três vezes a agulha com a linha. Porque eu gosto que fica bem firme. Para não ter perigo de soltar quando a gente lavar, né? Então, eu vou colocar o fuchico com a pérola. E vou prender com a linha aqui. Passando... Dando uns três pontinhos aqui. Prendendo umas três vezes. Para ficar bem firme. Feito isso. Eu vou vir aqui atrás do pano. Vou arrematar a minha costura aqui. Procurar fazer, gente, uma coisa bem delicadinha. Para não ficar feio, né? Porque também não pode ficar o avesso do pano feio. Para quando as pessoas virarem o pano e olharem, não está, né? Aqueles pontos feios, pontos grandes. Então, a gente procura fazer aqui uns pontinhos menores. Para ficar... Bonitinho. Eu vou colocar mais um junto com vocês. E aí, depois eu vou parar. E a gente volta já para me mostrar como que ficou. Não tem necessidade aqui, né? De eu estar mostrando tudo. Porque vai ser isso aqui. Até eu terminar todas as carreirinhas que eu vou estar colocando. Então, vai ficar um vídeo aí bem curtinho, né? Porque não tem muita coisa para mostrar nesse vídeo aqui. É só isso mesmo, a parte da sainha que eu queria mostrar para vocês. Como que eu vou fazer. Eu gosto muito de trabalhos com fuxico. Eu acho que fica muito... É um artesanato muito rico, né? Assim como todos os outros. O fuxico é um... É um artesanato muito rico, muito bonito. Então, eu quis fazer em fuxico, né? A gente tem outras maneiras para fazer. Inclusive, eu até tenho aqui já no canal. Outro vídeo de bonequinha assim pintada. Só que não é com fuxico a sainha, né? A sainha dela é de... Acho que se não me engano é de tecido. E bordado em inglês. Quem quiser ver aí, é só procurar nos vídeos aí do canal. Que vocês vão encontrar aí uma outra. Essa outra eu fiz numa versão vermelha. Que eu fiz próximo ao Natal, né? Então, ela está numa versão para Natal. Uma versão de Mamãe Noel. Menina Noel. Então, quem quiser ver, é só procurar nos vídeos aí. Que está logo abaixo desses vídeos mais recentes. Aqui, a gente novamente faz o acabamento. Eu entro com a agulha para esconder a minha linha. E vou aparar aqui o excesso. Aqui, gente, eu vou terminar de colocar. E volto para mostrar para vocês a sequência que eu vou estar colocando aqui. Eu vou aqui agora, eu coloquei, né? Como eu estou usando duas cores, eu coloquei aqui um poazinho rosa e um xadrezinho. Então, aqui agora, a gente vem colocando, né? Primeiro, quem tiver dificuldade aí, pode colocar primeiro aqui no centro. Depois, você vem e coloca outros do ladinho aqui, olha. Encostadinho nele. Que assim não tem perigo de ficar torto, né? Quem já está acostumado, já vem colocando na sequência aqui mesmo. Mas, às vezes, olha. Se você colocar ele um pouquinho para cá, quando você vier colocar esse, ele não vai encaixar. E se você colocar ele no centro, vai ficar esse espaço vago. E a gente não quer isso. Então, a gente vem primeiro com ele aqui no meio. Encaixa ele aqui no meinho. E vamos fazer da mesma forma. Encaixa bem aqui no meio para tampar bem os vãozinhos. Não pode ficar vãozinho. Aí, a gente vem e coloca. Eu vou mostrar só mais essa carreirinha aqui para vocês. E aí, depois, eu vou parar o vídeo e continuar fazendo aqui. E aí, a hora que eu terminar, eu volto para mostrar a sequência que eu coloquei. E também, para a gente estar fazendo um outro acabamento com essas florzinhas aqui. Que eu vou estar usando elas também. Quero o meu pano bem coloridinho, bem alegre, bem decorado. Então, eu vou caprichar bem nos detalhes. Que eu acho que os detalhes são importantes, né? Quero colocar bastante acabamento, assim, bonitinho. Vou fazer todos os fuchicos com pérola. Quem não tiver a pérola, quem não quiser fazer o miolinho com pérola, pode estar só aplicando o fuchico mesmo aí na sainha, sem as pérolas. Eu quis colocar porque eu tenho bastante pérola aqui em casa. E também eu gosto, né? Eu acho muito bonitinho fuchico com pérola, com miçanga, no miolinho. Eu acho que dá um charme a mais. Aqui, como eu havia dito para vocês, agora eu vou colocar um do ladinho e o outro do outro ladinho. E a gente vem descendo nessa sequência de triângulo. Agora, depois que eu colocar esses dois aqui, eu venho e faço novamente. Coloco dois aqui nesse vão e coloco os dois do lado. Então, o legal é a gente colocar sempre aqui no vãozinho primeiro. Porque assim, depois a gente vem e coloca os do ladinho e assim não tem perigo de ficar torto, né? E não encaixar. Vocês colocando primeiro aqui nos vãozinhos, olha, vai sempre dar certo, porque vai ficar todo alinhadinho. Eu vou dar uma paradinha no vídeo, vou terminar aqui de fazer e volto para me mostrar para vocês como que ficou e para a gente usar aqui o acabamentinho da florzinha de aviamento. Aqui, gente, eu voltei para dar uma dica para vocês. Quem quiser também estar emendando os fuchiquinhos, você pode estar fazendo assim, ó, uma linha de fuchicos, né? Você emenda aqui um no outro, olha, a gente coloca ele juntinho, faz um pontinho bem pequenininho aqui e emenda. Aí você vem com o outro da mesma forma, emenda aqui, faz um pontinho e emenda. E fazendo isso, já vai ficar o cordão. Você vai emendar quantos forem precisos e vai ficar um cordão de fuchico. Aí você vem com o cordãozinho de fuchico e já coloca ele aqui, olha. E aí você colocando ele aqui, você centraliza ele na parte que você vai colocar e só vem fazendo a aplicação das pérolas no miolinho. Dá certo também, fica legal, para você não se perder aí, né? Para não ter perigo de ficar torto aqui na posição que você vai colocando, pode fazer isso também. Pronto, gente, aqui eu já terminei. Eu acrescentei mais uma carreirinha aqui do lado, porque eu achei que a saia ia ficar muito estreitinha e como eu queria ela mais cheinha, então eu acrescentei mais uma carreirinha aqui descendo. Eu tinha começado com dois, né? Três. Aí eu vim e coloquei mais um do ladinho de cada um aqui, na mesma sequência. Eu coloquei aqui um xadrez, um poazinho, um xadrez. Aqui eu pus uma sequência inteira de xadrez, uma sequência inteira de poazinho e outra sequência de xadrez. Agora nós vamos estar fazendo aqui o acabamento do lacinho dela. Aqui no barrado eu vou estar colocando um acabamento e trago no finalzinho do vídeo pra vocês verem como que ficou. Eu vou fazer essa parte aqui que é costurada à mão, né? E depois o barradinho eu vou lá na máquina fazer ele, fazer o acabamento do barradinho aqui e trago pra vocês verem como que ficou depois. Essas florzinhas aqui que eu tenho, eu vou colocar bem aqui no miolinho, olha. Vou entrar com a agulha por baixo aqui pra esconder o nozinho. Vou deixar o nozinho aqui por debaixo, porque aí eu venho aqui com uma pérola. Vou colocar aqui, eu nem precisaria estar colocando a pérola. Mas como eu tenho, né, bastante pérola aqui, eu acho que dá um acabamento a mais. Dá um, valoriza mais a peça, né? Olha que lindo que fica. Não vai ficar sobrecarregado, porque esse detalhezinho que eu tenho de florzinha aqui, ele é prata, né, bem clarinho. Também a minha pérola é branca, então não vai sobrecarregar. Não vai ficar, assim, brigando as cores, né? Então eu vou fazer da mesma forma que eu fiz os fuchicos. Vou prender aqui. Olha que gracinha, gente. Que lindo que tá ficando. Depois, aí eu venho aqui atrás, né, vou arrematar. Depois que eu terminar essas partes de aplicação aqui, eu vou passar um pouquinho de tinta glitter em algumas partes. Porém, eu não vou estar mostrando, né, pra não alongar demais. E eu mostro no final já o paninho pronto. Agora, eu vou colocar o outro aqui, mas também não vou mostrar, porque não tem necessidade de alongar muito o vídeo, né, que vai ser a mesma coisa. Vou colocar ele aqui com a pérola e eu vou passar um glitter, uma tinta glitter douradinha nas flores, no lacinho e na blusinha dela. E aí, depois eu vou pra máquina, vou colocar o barradinho aqui e trago o paninho finalizado pra mostrar pra vocês como que ficou. Aqui eu já finalizei, já passei um glitter, não sei se vai pegar aí na câmera, né, acho que não vai dar pra pegar na câmera, mas eu passei um glitter brilhante aqui, pra dar um brilho, né, pra ficar mais bonitinho. Passei no lacinho, passei nas flores e no babadinho da blusinha. E aqui também já teve a sainha, né, a gente já tinha terminado, já coloquei um barradinho, fui lá na máquina, botei aqui um tecidinho lilás clarinho, pus um viés rosa bem clarinho também, pra ficar mais discreto, né, uma cor combinando, assim, coloquei cores mais singelas, porque já tá bem coloridinho, bem alegre aqui a nossa bonequinha, então eu coloquei aqui acabamento mais singelo, mais discreto, né, pra não dar conflito de cores e ficar feio o nosso paninho. Então é isso, gente, eu vou encerrando esse vídeo por aqui, vou agradecendo quem me acompanhou até o final, deixa aí um comentário também pra você tá ajudando o canal, né, se inscreva, curta, compartilha o vídeo com outras pessoas também, E é isso, gente, vou ficando por aqui, volto aí num próximo vídeo, né, assim que eu tiver alguma coisa legal aqui, eu venho gravar e trazer pra vocês, e é isso, um forte abraço a todos, fiquem todos com Deus, até o próximo vídeo, tchau, tchau!